Encontro de rebaixados 062, edição beneficente, dia 5 de junho. DJ Rogério Oliveira. Essa é hoje, que o carro bicho vai virar motel, faça essas danadas conheci o céu, cama na pegada porque eu sou cruel, já me apelidaram de picar de mel, de picar de mel. E o carro bicho vai virar motel, faça essas danadas conheci o céu, cama na pegada porque eu sou cruel. Holdsat e Beetle Acoustic apresentam Encontro de rebaixados 062, edição beneficente, dia 5 de junho. Ela estampa na porrada, não tá em nada, não tá em nada, que essa tropa dos artes, toda a piroca varvalada. Não tá em nada, não tá em nada, por causa do meu pirão, ela estampa na porrada. DJ Rogério Oliveira. Vem fodendo minha jota no teu banco caramelo, vem fodendo minha jota no teu banco caramelo. Vem fodendo minha jota no teu banco caramelo, por cima a ré da calcinha, bota só a cabecinha, por baixo pega o lago, já acende o passeio. Por cima a ré da calcinha, bota só a cabecinha, por baixo pega o lago, já acende o passeio.